Amigos, aqui quem fala é Joca Martins e eu quero convidar a todos para a gravação do quinto festinha da Gravadora City. Vai ser dia 7 de março, a partir das 20h30 nos pavilhões da Festa da Uva. Espero todo mundo por lá, um forte abraço e aí que eu me refiro!